A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. você negou agora i não ego b Pra Se assim eu quero fazer a coisa isso apenas o que eu acho assim você querех활 계ause euula mim demais pergunta que você disse você não diciu você diz eu não toi se eu disser um se eu hvis eu ler making minha cause euground mais ela diz ela não reste mas você primeira ou duas coisas é serれた precisa de gasolina e aí você diz se eu faktor você vai estar mostrando não utilize se eu não oferecer no mundo não gordura vou comprar eu vou Знаir eu oferecer se eu же manifesto você é meu al Applause Eu não sei o meu irmão, eu não sei o meu irmão, eu não sei o meu irmão. Eu não sei o meu irmão, eu não sei o meu irmão. Eu não sei o meu irmão, eu não sei o meu irmão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque você tem uma, eu não me interesse a esses homens, eu não me interesse. Eu não me interesse a fã, eu não me interesse. O que acontece agora? Eu me interesse a fã. Assim como se o Senhor vai estar lá comigo, eu me espero. Má o bar, claro. Enquanto, você sai mal? Nhi-adas, eu quase morreram. Eu cortei. Mesdite, eu fico. o 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 Se não 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 se silhou-se não não equipos embora ör Não, 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 não.